Olá, muito bom dia para você. Hoje é 11 de setembro, quarta-feira e a gente já começa aqui ao vivo com 6 Horas Notícias para levar muita informação para você aí em casa, em todos os bairros de Manaus, nos municípios do interior do Amazonas, né? Você vai mandar sua fotinha mais tarde para mostrar para a gente de onde que você está acompanhando a gente nessa quarta-feira, 11 de setembro de 2019. Olha, eu vou ter imagens ao vivo, é isso? Produção da Rua Maceió. Vamos ver como é que está a Maceió agora? Já chamo a atenção dos motoristas aí, pessoal que está saindo de casa agora. A gente mostra imagens ao vivo, olha, no sentido centro-bairro, né? Como sempre, já começa a Maceió aí a ficar um pouquinho parada. Eu vou para Pedro Teixeira lá no Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus. Trânsito fluindo agora às 6 horas da manhã. Motorista que ainda não saiu de casa, ainda não foi para o trabalho, ainda não foi levar os filhos na escola. Olha, a hora é essa. É bom sair antes das 7 da manhã. O trânsito bem tranquilo ali na Avenida Pedro Teixeira. Daqui a pouco eu volto com muito mais imagens ao vivo para você do trânsito em toda a capital do Amazonas. E eu já começo essa quarta-feira com os destaques, tudo que foi notícia, na madrugada, nas primeiras horas da manhã dessa quarta-feira. Vamos ver. Grávida de 7 meses é encontrada morta dentro de casa no Alvorada, zona centro-oeste da capital, com sangramentos e hematomas pelo corpo. Ela estava tendo a gestação normal, certo? Em relação ao relacionamento também do casal, era tranquilo, segundo os familiares, né? Tanto dele quanto dela. E agora a gente tem local para conversar com os vizinhos, né? Para tentar confirmar essa versão deles. 10 casos de doenças de chagas são confirmados em Barreirinha, no interior do estado. Um deles segue sob investigação. Pacientes da Rede Pública Municipal de Saúde agora podem consultar resultados de exames em sistema online. Eu fico muito feliz com o nível de organização que está chegando à nossa Secretaria de Saúde. Falta pouco, tem alguns gargalos ainda, mas nós vamos entregar uma saúde bastante avançada. Operação Falsários. Polícia Civil desarticula a quadrilha especializada em crimes de estelionato. Eles atuavam de dentro de um presídio no Mato Grosso. Então o estelionatário, ele envia o número de uma conta bancária para a vítima e pede para que o depósito seja feito de forma rápida. A pessoa só percebe que virou vítima de um golpe tarde demais. Sistema de transporte alternativo que atende a Zona Leste de Manaus é fiscalizado pela Polícia Militar e Prefeitura. Na fiscalização, alguns transportes alternativos foram retidos. Entre eles, alguns que estavam sem documentação do ônibus ou até do motorista. E no esporte, a equipe de futebol de 5 da Associação de Deficientes Visuais do Amazonas vai disputar a Taça Pará, na cidade de Belém. Realmente precisa de muita técnica e habilidade. Os atletas utilizam essa bola aqui, que aparentemente parece uma bola de futsal comum, mas ela tem tipo um chucalho dentro, que a gente chama de guiso. Muito bom dia mais uma vez para você. Uma mulher grávida de 7 meses foi encontrada morta dentro da própria casa, lá no Alvorada, na zona centro-oeste aqui da capital. Essa vítima apresentava sangramentos e hematomas pelo corpo e ela ainda não teve a causa da morte revelada. É o que a gente vê agora. Foi no início da noite desta terça-feira. Gabriela Monteiro Pedrosa, de 27 anos, estava grávida do primeiro filho, quando foi encontrada morta pelo companheiro. A vítima foi encontrada já desacordada dentro da própria casa, na rua 7 do Alvorada 1, na zona centro-oeste da capital. Desesperado, o homem acionou o SAMU e pediu que eles socorressem a mulher, que já estava sem qualquer tipo de sinal vital. Mesmo assim, os familiares insistiram. E a ambulância trouxe a vítima até aqui ao SPA do Alvorada. E aqui foi atestado o óbito dela. A causa da morte ainda não foi esclarecida. Segundo a perícia criminal, a jovem apresentava sangramentos e hematomas pelo corpo. Mas ainda é cedo dizer algo. Somente um exame detalhado pode apontar a causa da morte. Conversamos com alguns parentes, vamos conversar com os vizinhos lá do local. E vamos também periciar o local onde ela foi encontrada. Então, em princípio, estamos preliminamente começando as investigações e as diligências para tentar formar, ter uma ideia do que aconteceu, chegar à verdade real, do fato. O marido de Gabriela, que não teve a identidade revelada pela polícia, disse que mantinha um bom relacionamento com a jovem. Versão que foi confirmada por familiares da vítima e vizinhos. Ela estava tendo a gestação normal, certo? Em relação ao relacionamento também do casal, era tranquilo, segundo os familiares, tanto dele quanto dela. E agora tem local para conversar com os vizinhos, para tentar confirmar essa versão deles. O caso segue sob investigação da polícia civil. E os funcionários terceirizados da empresa Manaóis fizeram aí uma manifestação nessa terça-feira em frente ao Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. Eles cobram três meses de salários atrasados. A gente vai mostrar daqui a pouquinho essa notícia, porque dez casos de doenças de chagas foram confirmados lá em Barreirinha, município do interior do Amazonas. Um desses casos ainda segue sob investigação. Quem vai trazer os detalhes para a gente na tela do 6 Horas é o repórter Valdir Adriano. É isso mesmo. Os dez casos já confirmados de doenças de chagas aconteceu no município de Barreirinha, que fica a 512 quilômetros em linha reta da capital. As dez vítimas pertencem à mesma família e já foram trazidas até a Fundação de Medicina Tropical, que fica aqui na capital amazonense, no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus, onde já estão recebendo cuidados médicos. Além dessas dez pessoas, uma décima primeira também foi trazida com suspeita da doença. Ela ainda está passando por uma bateria de exames para confirmar se também foi contaminada pelo protozoário tripanossoma cruzi, que é transmissor exatamente da doença de chagas. Vale ressaltar que essas dez pessoas ingeriram caldo de cana e também suco de patauá. E, por conta disso, uma equipe composta por cinco técnicos e médicos também da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas foi enviada até o município e lá deve permanecer para investigar as causas dessa transmissão dessa doença. A doença de chagas é transmitida, conforme já disse, pelo protozoário tripanossoma cruzi, que é encontrado nas fezes do inseto barbeiro. Então, é importante ter todo o cuidado a respeito do manuseio de alimentos, principalmente nesse tipo de alimento, como o açaí, o patauá e também outros que normalmente as pessoas transformam em suco, tanto na capital quanto no interior do Amazonas. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. É uma doença que mata e, como disse o Valdir Adriano, realmente você, quando for comprar um açaí, um patauá, um caldo de cana, veja como ele é manuseado, se a pessoa usa luvas, equipamentos aí para garantir a higiene. A gente fala agora da indústria. A produção na indústria do Amazonas caiu 6,2% de julho para agosto. Foi a maior queda registrada entre as 15 cidades monitoradas pelo IBGE. O resultado no polo industrial de Manaus seguiu uma tendência nacional que recuou 0,3% no mesmo período. E olha, notícia não muito boa também no mercado de aluguéis de imóveis, que sofreu retração de 50% este ano. A área mais afetada é a região central aqui na capital, onde muitos comerciantes já fecharam as portas. Nas ruas do centro, encontramos vários pontos comerciais fechados em locais que eram muito disputados por comerciantes. Um exemplo está na rua Lobo da Almada. A crise iniciada em 2015 afetou muitos empreendedores, que acabaram fechando as portas. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, os preços dos aluguéis caíram em todo o país. No Amazonas, a queda foi de 50%. Mas este ano, há uma tendência de dias melhores. A parte varejista realmente caiu um pouco, é inevitável isso, em determinadas localizações. Em outras, aumentou. Então, tem muito a ver com o momento da economia. Muitas pessoas descobrindo seus dotes na área culinária, na área de prestação de serviço. Então, vai variando muito em cada região de Manaus. Mas o que a gente percebe é que as pessoas estão cada vez mais conscientes de que precisam fazer algo diferente. E a demanda, querendo ou não, vai aumentando cada vez mais, principalmente por salas comerciais. A crise no setor de aluguel de pontos comerciais em Manaus se deu pela incerteza de pequenos empresários e pessoas que querem montar os próprios negócios. Aqui nas ruas do centro da cidade, é comum encontrarmos locais assim, com as portas fechadas e a placa de alugas. Mas esse cenário vem mudando gradativamente. No período de 2014, no início da crise até agora, houve uma perda significativa. Já há sinais de recuperação, porém lenta. Há sinais de recuperação, porém lenta. Então, a retomada, realmente, para antes de 2014, ainda não podemos vislumbrar essa situação. Para este corretor de imóveis, a recuperação da economia, embora pequena, tem aquecido novamente o mercado. A economia está dando sinais de melhoras. Com isso, muitas pessoas que moravam em apartamentos de dois quartos até alugados, começaram a procurar apartamentos de três quartos, para o seu maior conforto e o conforto da sua família. Muitas pessoas que moravam em lugares mais distantes do seu trabalho, começaram a procurar algo mais próximo do seu trabalho, para aumentar a qualidade de vida, mesmo pagando um pouco mais. Então, está melhorando, sim, aluguéis, tanto comercial, residencial e a compra também. Uma das formas de atrair o cliente está na combinação de propaganda e a redução dos preços nos primeiros meses dos contratos. Agora sim, a gente fala dos funcionários terceirizados da empresa Manaós, que fizeram uma manifestação nesta terça-feira, lá em frente ao Hospital 28 de Agosto, por causa de três meses de salários atrasados. Bom dia, Alex, bom dia para você que assiste ao programa agora. Nós estamos aqui na frente do Hospital 28 de Agosto, onde terceirizados da saúde estão fazendo uma manifestação pacífica. Estou aqui com o técnico de enfermagem Paulo Silva, senhor Paulo. O que vocês estão reivindicando nesta terça-feira? Bom, nós estamos reivindicando o nosso direito de receber, porque a categoria de técnico de enfermagem hoje aqui em Manaus é humilhada, é rebaixada em todos os sentidos. Então, nós que trabalhamos para receber, para receber o nosso salário, temos que ir para as ruas, como mendigo, reivindicar o nosso salário. Toda a vida para nós recebermos o nosso salário, que está três meses atrasado, temos que estar em via pública, se manifestando. Hoje, o Platão Araújo parou por duas horas. O Adriano Jorge também se manifestou. Nós aqui do 28 estamos manifestando, por uma coisa que é nossa de direito. Trabalhamos, temos o nosso direito de receber. Olha, em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que o pagamento às empresas NURSES, Serviços de Saúde da Amazônia, CGEAM e CC Batista vai ser feito ainda esta semana. A Suzane disse ainda que os salários e as obrigações trabalhistas de funcionários terceirizados são de responsabilidade da empresa que os contratou. Em relação à paralisação, as unidades informaram que, apesar da ausência de parte dos técnicos, uma redistribuição de funcionários foi feita e o atendimento segue sem prejuízos. Olha só, Manaus vai completar, vai ter aniversário, né, no mês que vem, em outubro, dia 24 de outubro, e a TV em Tempo preparou uma surpresinha bem especial para você, né, são 350 anos para comemorar aí essa data. Nós aqui da TV em Tempo, SBT Amazonas, vamos apresentar uma série de reportagens especiais, entrevistas com especialistas e, é claro, vamos abrir espaço para que o povo manauara possa dizer qual é a cidade que você quer para o futuro. Nosso quadro, hashtag Manaus do meu futuro. O Manaus do meu futuro é o Manaus livre de um trânsito pesado, é o Manaus com riquezas, é o Manaus com uma renda elevada, é o Manaus com as pessoas tendo mais emprego, acabando com o desemprego, o desemprego extremo, que as pessoas estão precisando de mais dinheiro para poder sustentar sua família. E olha, você também pode enviar os seus vídeos dizendo ao Manaus que você quer com os temas saúde, educação, mobilidade urbana, segurança, tudo aquilo que você deseja para o futuro da nossa cidade. Olha, envia o seu vídeo aí no formato horizontal, né, celularzinho assim deitado, fala seu nome, o bairro, para o número, né, que está aqui na sua tela. Está aí, é o 993276649 e é claro que você participa com a gente. Eu vou ver mais um vídeo aí de que o povo está achando aí, do que o povo quer para Manaus, para o futuro de Manaus. A Manaus que eu quero é uma Manaus com mais cultura e mais segurança para todos. Está aí, então, a Manaus do meu futuro, você manda seu vídeo para a gente que até o aniversário de Manaus nós vamos estar mostrando aí o que você quer para o futuro da nossa cidade. Vamos botar o WhatsApp de novo aí, Rayan, que eu quero chamar os meus telespectadores, pessoal que está acordando agora, pessoal que já acordou, está desde 6 horas em ponto com a gente, a mandar suas fotinhas. Manda para mim o seu café da manhã, me diz de que bairro você está falando, me diz de que município do interior do Amazonas você está ligadinho aqui na TV em Tempo SBT Amazonas, assistindo o 6 Horas Notícias, 993276649 é o WhatsApp, para eu te conhecer, para eu te mostrar aqui ao vivo na nossa telinha, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo comercial, agora são 6 horas e 15 minutos, não sai daí não que eu volto já já.